Eu nasci aqui em Curitiba mesmo, cidade que escolhi para construir a minha família, para criar os meus três filhos e para tocar a minha empresa de bolos, onde eu trabalhei por mais de 30 anos. Quando tudo aquilo aconteceu e mais nada parecia possível, Deus me mostrou que eu poderia encontrar um sentido e transformar aquele inverno numa sementinha de primavera. E quando eu descobri esse propósito e entendi que lutar para mudar as coisas se tornou o grande sentido da minha vida, eu acho que foi isso que me trouxe até aqui, sabe? Essa fé absoluta de que é possível mudar com esse sentimento que eu tenho com você, mulher, mãe, chefe de família. Vamos construir juntas uma cidade inclusiva para todos. Venha conosco, acompanhe os nossos programas e conheça as nossas propostas para uma Curitiba cidadã.